A diretoria do JN faz uma ligação ao presidente da república e exige explicações sobre decisões futuras a ser tomadas. O presidente da república, Jair Bolsonaro, faz um pronunciamento a respeito ao Covid-19 em suas contas no Tui. E a previsão do corona em todo o território brasileiro. Em instantes no JN. Boa tarde. Boa noite. A prefeitura de Angatuba assinou hoje o decreto que permite busca e apreensão dos idosos que estiverem nas ruas durante o período de quarentena. Vamos agora com a nossa repórter Franciele. Após o aprovamento da lei que dá o convênio médico para os vereadores que não querem usar o SUS igual o povo. E foi aprovado nesse exato momento o caminhão do cataveio que está passando aqui na rua João Batista Breze. Muito obrigado Franciele. Agora vamos às ruas com o nosso repórter Gabriel atrás de pessoas que não estão obedecendo a quarentena. É com você. Gabriel, está na escuta? E conseguimos ver agora um senhor com mais de 60 anos andando aqui pela praça. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Oh, minguinho, velho, não pode ficar na rua. Não pode ficar na rua. Vai, 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 vai. É perigoso, coronavírus. Vai me ver na puta. Oh! Olha que morro. É, os idosos estão putaço, bom medo, irmão. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez hoje em sua rede social Twitter um pronunciamento a respeito do Covid-19, falando sobre providências a serem tomadas. Dizem todos os brasileiros que é o pronunciamento mais leal, sincero, formal e respeitoso já dito por ele desde sua candidatura. Vamos ouvir agora o pronunciamento de Jair Bolsonaro. Incrível. Me emocionei. Muito bom, bom medo. Muito bom, muito. Perfeito. Perfeito a palavra dele. Agora, vamos agora com a nossa repórter que foi entrevistar uma paciente, Fátima, que foi dado como positivo o coronavírus. Repórter, está na escuta? Oi, tudo bem com a senhora? Senhora, não pode vir aqui dar uma entrevista para mim aqui para falar que você está com suspeita do coronavírus? Por favor, eu falo 10 reais para a senhora. Por favor, eu sei que a senhora não está com o coronavírus, mas eu sou para falar aqui. Eu estou 10. Vamos falar agora também sobre os preços abusivos em todos os mercados de Angatuba. Devido à época de quarentena, as pessoas acham que as pessoas enriquecem e querem sucar a faca em todo mundo. Ai, caralho, acho que o meu pego bem. Ai, mercado, é verdade. Prefeitura e mercado, não é moeda. É, é, é. Bom, é o que eu acho que sou que o homem não vai ter Angatuba. Prefeitura e mercado. Devido ao período de quarentena, os jovens estão enlouquecendo porque não podem sair nas sextas-feiras para não causar o alastramento do Covid-19. Mas os jovens em Angatuba só vivem pela sexta-feira. Vamos mostrar hoje a imagem de um adolescente que está surtando em sua casa, que chegou até o JM. Vamos dar uma olhada? Oi, gente. Então, já fazem 14 dias que eu estou trancado em casa e que eu não saio, que eu só vejo a cara dos meus pais e dos meus irmãos. Nessa quarentena eu aprendi a tomar chá, eu não aprendi a virar papel higiênico com a bunda. Eu... Eu só queria sair de casa e poder ver meus amigos, ver gente. E eu queria tomar um corote de limão, se alguém quiser trazer aqui pra mim. Por favor, gente, eu não aguento mais ficar em casa. Realmente, os adolescentes estão muito revoltados, não faz? Estão muito revoltados, Bonner. Vamos agora com a previsão do tempo com nossos repórteres, Gabriel e Francielle. Olá, vamos agora com a previsão do coronavírus em Angatuba. São sete suspeitos nesse exato momento e 500 mortes, segundo minha vizinha. Recebemos aqui no JM as estatísticas sobre os números de Covid-19 confirmados em todo o estado de São Paulo. Foi. Opa. Ali, ó, Fátima. Aqui. Isso, Fátima. Repitam comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino. Se... Boa noite. Fiquem agora com a novela 45 vezes 15. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.